Lasca menino, aqui é Zé Pitu, na pisadinha da cana, lasca meu filho Quem me vê hoje, não imagina, o quanto que eu melhorei Fui paciente da bebida, foi com ela que me tratei Quem me vê hoje, não imagina, o quanto que eu melhorei Fui paciente da bebida, foi com ela que me tratei Era a lágrima descendo, copo subindo Foi a cachaça que mudou o meu destino É pingar no peito, desse sujeito O coração tava partido, mas a cana deu jeito Era a lágrima descendo, copo subindo Foi a cachaça que mudou o meu destino É pingar no peito, desse sujeito O coração tava partido, mas a cana deu jeito Depois que ela partiu, meu mundo desamou O botequeiro se tornou o meu doutor Doeu demais, mas superei E foi com a bebida que me tratei Era a lágrima descendo, copo subindo Foi a cachaça que mudou o meu destino É pingar no peito, desse sujeito O coração tava partido, mas a cana deu jeito É lágrima descendo, copo subindo Foi a cachaça que mudou o meu destino É pingar no peito, desse sujeito O coração tava partido, mas a cana deu jeito É lágrima descendo, copo subindo Foi a cachaça que mudou o meu destino É pingar no peito, desse sujeito O coração tava partido, mas a cana deu jeito É lágrima descendo, copo subindo Foi a cachaça que mudou o meu destino É pingar no peito, desse sujeito O coração tava partido, mas a cana deu jeito Música Essa música vai contar um pouquinho da minha história Quando eu saí lá de Sergipe Visitando todos os alambiques até parar aqui na Bahia A chutação de Sergipe Música Zé Pitu saiu lá de Sergipe Visitando os alambiques na Bahia Vem parar chegando aqui Só vivia nos glutecos virando todos os candeco até a língua embolar Mas de repente surge um cabra valente Zé Pitu logo de frente começou a caguejar Música Música Zé Pitu começou a caguejar Zé Pitu saiu lá de Sergipe Visitando os alambiques na Bahia Vem parar chegando aqui Só vivia nos glutecos virando todos os candeco até a língua embolar Mas de repente surge um cabra valente Zé Pitu logo de frente começou a caguejar Música Música Zé Pitu começou a caguejar Música Essa música aqui é uma homenagem de Zé Pitu Para todos os vaqueiros do Brasil Receba o meu abraço meus amigos Música 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 Quem sabe se divertir É o vaqueiro Apesar de trabalhar o dia inteiro Quem sabe se divertir É o vaqueiro, não é o dono da fazenda Mas eu, meu fazendeiro, quem sabe se divertir É o vaqueiro Apesar de trabalhar o dia inteiro Quem sabe se divertir É o vaqueiro, não é o dono da fazenda É o vaqueiro, não é o dono da fazenda Mas ele é o fazendeiro Ele acorda às três horas da notinha Chega cedo no burral, o ruleiro, zoa na tina O seu sorriso de orelha A orelha com ele não tem frescura Música Pra ele não tem parelha Ilha de semana é, caminha no boteque No amigo, um pú talaco bem no meio da ourelha Ilha de semana é, caminha no tédio No amigo, um pú talaco bem no meio da ourelha Quem sabe se divertir É o vaqueiro Apesar de trabalhar o dia inteiro Quem sabe se divertir É o vaqueiro, não é o dono da fazenda Mas ele é o fazendeiro, quem sabe se divertir É o vaqueiro, apesar de trabalhar o dia inteiro Quem sabe se divertir, é o vaqueiro, não é o dono da fazenda Mas ele é o fazendeiro Alô, Lucien Almeida, meu patrão Alô, Dery, eventos de Bicaraí Vai tomar no Fusca a melhor festa Paredão do meu carro, tá tocando pancadão Toda vez que o grave bate, chega a estremecer o chão Paredão do meu carro, tá tocando pancadão Toda vez que o grave bate, chega a estremecer o chão Rapizada que é segurar, as meninas se azem Vem chegando, vem curtindo os apito que tá chegando Rapizada que é segurar, as meninas se azem Vem chegando, vem curtindo os apito que tá chegando Come, come, come pancadão Quando o meu grave bate, vai descendo até o chão Tome, 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 tome o bocadão Quando o meu grave bate, chega a estremecer o chão Tome, tome, tome o bocadão Quando o meu grave bate, vai descendo até o chão Tome, tome, tome o bocadão Quando o meu grave bate, chega a estremecer o chão Paredão do meu carro, tá tocando bancadão Toda vez que o grave bate, chega a estremecer o chão A pisada quer segurar, as meninas se assanham Vem chegando, vem curtindo os rapidos que tá chegando A pisada quer segurar, as meninas se assanham Vem chegando, vem curtindo os rapidos que tá chegando Tome, 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 pancadão Quando o meu grave bate, vai descendo até o chão Tome, 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 pancadão Quando o meu grave bate, chega a estremecer o chão Tome, 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 pancadão Quando o meu grave bate, vai descendo até o chão Tome, 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 pancadão Quando o meu grave bate, chega a estremecer o chão Isso é Zé Pitu, rasga os paredão Eu conheci Mariazinha lá no bar de seu relim Outra bonita que me poste frio em mim Menina doce com a cara de inocente Me traiu com o ascendente, filho do seu Zé Capoim Menina doce com a cara de inocente Me traiu com o ascendente, filho do seu Zé Capoim Depois de algum tempo veja o que aconteceu A novidade que vieram me contar Mariazinha já estava nesse colacho Pegando o ponto macho que era o tal do Valdemar Mariazinha já estava nesse colacho Pegando o ponto macho que era o tal do Valdemar Mariazinha, cê tá na minha Na minha cabeça e nunca vou te esquecer Cê me chifrou, mas superei Pois o time que eu levei até hoje não frutou Mariazinha, cê tá na minha Na minha cabeça e nunca vou te esquecer Cê me chifrou, mas superei Pois o chip que eu levei até hoje não frutou Ai, ai, volta meu amor Ai, ai, volta meu amor Ai, ai, volta meu amor Pois o tipo que eu levei até hoje não trocou Ai, ai, volta meu amor Ai, ai, volta meu amor Ai, ai, volta meu amor Pois o tipo que eu levei até hoje não trocou Depois de algum tempo veja o que aconteceu A novidade que vieram me contar Mariazinha já estava nesse gulacho Estregando o peito macho que era o tal do Valdemar Mariazinha já estava nesse gulacho Estregando o peito macho que era o tal do Valdemar Mariazinha, cê tá na minha Na minha cabeça nunca vou te esquecer Cê me chifrou, mas superei Pois o chifre que eu levei até hoje não grudou Mariazinha, cê tá na minha Na minha cabeça nunca vou te esquecer Cê me chifrou, mas superei Pois o chifre que eu levei até hoje não grudou Ai, ai, volta meu amor Ai, ai, volta meu amor Ai, ai, volta meu amor Pois o chifre que eu levei até hoje não grudou Ai, ai, volta meu amor Ai, ai, volta meu amor Ai, ai, volta meu amor Os chifres que eu levei até hoje não drogou Volta, Mariazinha, volta meu amor Essa gritou pra rasgar os painéis Isso é Zé Pitu, o sonho da criadinha Periou, fazenda da praiva cobertura Eu tenho cara de besta, mas ninguém me segura Eu vim lá do sertão pra fazer diferente Galante a dor, matuta inteligente Periou, fazenda da praiva cobertura Eu tenho cara de besta, mas ninguém me segura Eu vim lá do sertão pra fazer diferente Galante a dor, matuta inteligente Na fazenda de cavalo, na cidade de Jaguar Sou do sertão e vou cantar Matuta inteligente, matuta inteligente Cheiroso e gostoso e na cama eu boto quente Matuta inteligente, matuta inteligente Cheiroso e gostoso e na cama eu boto quente Interior, fazenda da praiva cobertura Eu tenho cara de besta, mas ninguém me segura Eu vim lá do sertão pra fazer diferente Galante a dor, matuta inteligente Periou, fazenda da praiva cobertura Eu vim lá do sertão pra fazer diferente Galante a dor, matuta inteligente Na fazenda de cavalo, na cidade de Jaguar Sou do sertão e vou cantar Matuta inteligente, matuta inteligente Cheiroso e gostoso e na cama eu boto quente Matuta inteligente, matuta inteligente Cheiroso e gostoso e na cama eu boto quente Matuta inteligente, matuta inteligente Cheiroso e gostoso e na cama eu boto quente Matuta inteligente, matuta inteligente Cheiroso e gostoso e na cama eu boto quente Lasca essa burra Isso aqui é Zé Pitu, meu filho Rasgou dos paredões Ela não larga eu E eu não largo ela Ela não larga eu E eu não largo ela E quando eu chegar em casa Eu vou fazer amor com ela E quando eu chegar em casa Vou fazer amor com ela Ela não larga eu E eu não largo ela Ela não larga eu E eu não largo ela E quando eu chegar em casa Eu vou fazer amor com ela E quando eu chegar em casa Eu vou fazer amor com ela Da boca da minha mulher Sei que eu não valho nada E hoje vai rolar briga Quando eu chegar em casa Depois da briga Chego bem pertinho dela Chamo ela de vezinho Ela vem me abraçar Ela não larga eu E eu não largo ela Ela não larga eu E eu não largo ela E quando eu chegar em casa Eu vou fazer amor com ela Quando eu chegar em casa Quando eu chegar em casa Eu vou fazer amor com ela Ela não larga eu E eu não largo ela Ela não larga eu E eu não largo ela E quando eu chegar em casa Vou fazer amor com ela Quando eu chegar em casa Eu vou fazer amor com ela Da boca da minha mulher Sei que eu não valho nada E hoje vai rolar briga Quando eu chegar em casa Depois da briga Chego bem pertinho dela Chamo ela de vezinho Ela vem me abraçar Ela não larga eu E eu não largo ela Ela não larga eu E eu não largo ela E quando eu chegar em casa Eu vou fazer amor com ela Quando eu chegar em casa Eu vou fazer amor com ela Eu vou fazer amor com ela E eu não largo ela Ela não larga E eu não largo ela E quando eu chegar em casa Eu vou fazer amor com ela Quando eu chegar em casa Eu vou fazer amor com ela Eu vou fazer amor com ela Toda alinhada é top demais E vive se exibindo nas redes sociais Toda alinhada é top demais E vive se exibindo nas redes sociais E onde ela chega Faz logo uma selfie Célula de luxo Um iPhone 7 Posta no zap No face No snap É toda pra frente E tudo ela parece Uma escultura Toda equipada E pra melhor dizer Ela é alinhada Toda alinhada Toda alinhada é top demais E vive se exibindo nas redes sociais E toda alinhada é top demais E vive se exibindo nas redes sociais E toda alinhada é top demais E vive se exibindo nas redes sociais E toda alinhada é top demais E vive se exibindo nas redes sociais E onde ela chega faz logo uma self Célula de luxo, um iPhone 7 Posta no zap, no face, no snap É toda pra frente, em tudo ela parece Uma escultura, toda equipada E pra melhor dizer, ela é alinhada Toda alinhada é top demais E vive se exibindo nas redes sociais E toda alinhada é top demais E vive se exibindo nas redes sociais E toda alinhada é top demais E vive se exibindo nas redes sociais E toda alinhada é top demais E vive se exibindo nas redes sociais Ei, rapariga velha, tu quer lascar comigo o trem? O celular tocou, fui atender no banheiro, é coisa de rapariga, me perturbando o dia inteiro. Manda mensagem, amor, depois pede meu dinheiro, e passa o dia no salão, só gastando meu dinheiro. Ela gasta meu dinheiro, mas eu tô feliz da vida, sou doido por rapariga, sou doido por rapariga. Ela não anda armada, mas parece uma bandida, sou doido por rapariga, sou doido por rapariga. Ela gasta meu dinheiro, mas eu tô feliz da vida, sou doido por rapariga, sou doido por rapariga. Ela não anda armada, mas parece uma bandida, sou doido por rapariga. Celular tocou, fui atender no banheiro, é coisa de rapariga. Me perturbando o dia inteiro, manda mensagem, amor, depois pede meu dinheiro, e passa o dia no salão, só gastando meu dinheiro. Ela gasta meu dinheiro, mas eu tô feliz da vida, sou doido por rapariga, sou doido por rapariga. Ela não anda armada, mas parece uma bandida, sou doido por rapariga. Ela gasta meu dinheiro, mas eu tô feliz da vida, sou doido por rapariga, sou doido por rapariga. Ela não anda armada, mas parece uma bandida, sou doido por rapariga. Ela não anda armada, mas eu tô feliz da vida, sou doido por rapariga. A CIDADE NO BRASIL